O comandante me chamou na cabine, dizendo, vem aqui que vai descer na cabine, na janelinha. Eu disse, como assim? Ele falou, não, vai ter muita gente esperando lá. E quando eu cheguei, vi todo aquele povo lá, aquela corrida até o legado de Marcial, na gente correndo, de bicicleta, de carro, usinando, eu em cima do caminhão. Eu estava seis meses praticamente sem jogar, né? Aí o repórter me perguntou, quanto tempo tu vai para entrar em forma? Depois dessa recepção, esse carinha aqui, uma semaninha, realmente estava pronto. Vi uma vibração que eu não esperava, eu estava vindo para cá, sem saber, pô, eu estava seis meses sem jogar, ninguém me via mais. Eu disse, pô, chegar lá tem que começar, do zero, tem que conquistar. Mas já fui conquistado e abri o coração. Eu, 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 pegue a sua, tapareu! Eu, 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 pegue a sua, tapareu! Eu, 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 pegue a sua, tapareu! Transcrição e Legendas Pedro Negri